Mais um dia de celebração, né? Neste domingo a gente vai estar celebrando o Dia dos Pais, né? E aí, primeiro resgatar a memória do meu pai, né? Zé de Silvino, não sei lá sério, mas gostava de ser chamado Zé de Silvino, né? E aí trazer meu pai, ele tem uma característica que me marca profundamente, que é a questão da generosidade, né? O pai era um homem muito generoso. E o meu pai, o meu pai era um homem simples, né? Um agricultor, sertão da Paraíba, e aí fojado no sol, na terra e na luta, muito resiliente, como tantos, né? Tantos sertanejos e como tantos homens fortes. E aí, meu pai era ótimo, uma delicinha. Porque ele partiu, né? Ele partiu, eu tinha 15 anos, né? Foi um momento muito difícil. E eu queria trazer presente, mesmo não sendo muito agradável, mas meu pai era doente do alcoolismo, né? Isso é muito difícil. Mas mesmo assim, era muita lindeza ter Zé Pereira na nossa vida. Era engraçado, viu, pai? O senhor é maravilhoso, saiba disso. E um outro pai que eu trago presente é Misha, né? Misha é o meu segundo companheiro. O pai de Gabriel, Misha, você é o pai que eu desejo para todos e todas, filhos e filhas. É esse pai que eu desejo. Um pai com a maternidade responsável. Um pai que tem justamente a clareza do que é ser pai, né? Eu tenho guarda compartilhada. Gabriel passou uma semana comigo, uma semana com o pai dele. Isso é muito bom. Eu não tive essa experiência na minha primeira experiência de maternidade com Flávio e Jana, né? Mas assim, eu queria saudar não qualquer pai, porque muitos homens deixam as mulheres assumindo também essa tarefa, né? Eu queria saudar os pais que de verdade assumem a paternidade como ela tem que ser assumida, dividindo tarefa, dividindo amor, dividindo carinho. E encerrar, né? Falando nesse grande homem, Zé de Silvino, meu pai. Trazer o senhor de novo presente. Toda gratidão por estar aqui nesse plano, por sua escolha. E parabéns por sua generosidade. Tenho certeza que o povo de Corral, ele adora. Feliz dia dos pais, né? Para quem de verdade vivencia a paternidade de forma responsável e partilhada. Legenda Adriana Zanotto